Bom dia gente, hoje é quinta-feira, uma feliz quinta-feira para todos Conheçam a pousada Barra Mansa, fica em Praia Bela Litoral Sul da Paraíba WhatsApp é o 399647230, é só falar com Fátima E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro E aí gente, agora lá na feira do Mar dos Estados, barraca de louro Entrando aqui no bairro dos estados, entrando no bairro de Mandacaru Entrando aqui no bairro de Mandacaru Isso aí gente